Muito bem, e dando continuidade à cobertura deste evento científico, que é um marco, na verdade, em toda essa vontade de se debruçar, estudar, disseminar conhecimento sobre a endometriose intestinal, eu recebo aqui no Estúdio do Gênesis o médico ginecologista, professor livre docente de medicina da USP, Dr. Sérgio Podgaec. Tudo bem, Dr. Sérgio? Tudo bem, e você? Tudo, certinho. Primeira vez em Cascavel ou não? Primeira vez em Cascavel. É mesmo? E qual a sua impressão? Rápida, né? Olha, muito rápida. Eu cheguei ontem à noite e já vim pra cá direto, mas uma cidade tranquila, né? Aparentemente tranquila. Do hotel pra cá demorou 10 minutos. Foi bem tranquilo. Bem diferente de São Paulo. Bem diferente, é. Tá certo. Dr. Sérgio, hoje a gente sabe que a endometriose é uma doença muito estudada por, não só por médicos ginecologistas, tudo começa com o ginecologista, né? Mas hoje outras especialidades, por uma necessidade de se obter um resultado final satisfatório, trabalham em conjunto com o ginecologista. Como o senhor começou a estudar sobre a endometriose? Qual o seu grau de envolvimento com essa doença e com as pacientes? Olha, esse ano, a minha turma da faculdade, nós estamos fazendo 25 anos de formato. Logo que eu me formei e fui fazer a residência médica em ginecologia, no final do terceiro ano da residência eu já comecei a estudar a endometriose. Então é um envolvimento bastante longo. A gente estava começando naquela época um ambulatório, um setor de endometriose no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e começamos a estudar, a atender, a operar. E esses anos foram muito interessantes para o estudo dessa doença. Muita coisa mudou. A década de 90 foi completamente diferente do que se começou a fazer depois do ano 2000. Na década de 90 a gente não fazia exames de imagem, até fazia, mas eles não eram tão precisos. Se buscavam exames de sangue para tentar fazer diagnóstico de endometriose. Não se operava como se opera hoje. Se usavam medicações diferentes das doenças das de hoje. Então o estudo da doença, a abordagem das pacientes mudou muito nesses anos. E a gente pôde acompanhar essa evolução bem de perto. Tá certo. O senhor costuma dizer que a cirurgia, ela não deve ser utilizada como diagnóstico, né? Não. Fala um pouquinho sobre isso. Foi justamente essa mudança que aconteceu no final da década de 90, começo dos anos 2000, 2001, 2002, que os exames de imagem melhoraram muito a forma de se diagnosticar a endometriose. Então, eu sempre falo que nós somos dependentes desses exames de imagem, que não é nada demais. É um ultrassom ou uma ressonância magnética, mas feitas por especialistas. Então a gente não deve, realmente não deve, fazer uma cirurgia para buscar o diagnóstico da endometriose. Fala para a paciente, olha, eu não sei direito ainda o que você tem e eu vou fazer uma cirurgia para ver o que você tem. Essa é uma péssima ideia, porque a gente pode se defrontar com um quadro muito grave. E aí, eu como ginecologista, se não tiver ao lado de um cirurgião do aparelho digestivo, por exemplo, se a doença for intestinal, eu não vou saber o que fazer com essa paciente. E ela vai ter feito uma cirurgia completamente à toa. Então, os exames anteriores, né, avaliação clínica, o exame de imagem, antes de se decidir pela conduta, é fundamental. Fazer cirurgia diagnóstica é muito, muito inadequado na maioria dos casos. Certo. No Brasil, nós temos aí um número aproximado de 6 milhões de mulheres com endometriose. E no mundo, são perto de 200 milhões. Como que o senhor vê a questão das campanhas de informação, de conscientização? Ainda falta divulgar mais? O que falta, aliás, para que um número maior de mulheres tenham acesso a essas informações e ao tratamento adequado? Por um lado, nós temos essa questão. Aí temos a questão da saúde pública também, né, que é ineficiente. E a outra questão também são os médicos, que muitas vezes não estão preparados para fazer esse diagnóstico. Isso. Esse tipo de evento que a gente está participando hoje é fundamental para a disseminação desse conhecimento. Nós, também dentro da Federação de Ginecologia, a Federação Brasileira de Ginecologia, a gente promove formas de disseminar esse conhecimento para os médicos. Então, manuais de orientação de como atender a paciente, livros mais densos sobre a doença. Em todos os simpósios e congressos de ginecologia obstetrícia, a gente coloca muitas aulas sobre endometriose. Justamente para disseminar esse conhecimento, para que os ginecologistas, existem aproximadamente 35 mil ginecologistas no Brasil. Então, para que eles conheçam a doença e possam oferecer um bom tratamento para essas mulheres. Mas é verdade que, em termos de saúde pública, é nem bom hoje, nem muito bom falar de política hoje, mas a saúde pública, dentre tantos outros problemas, vive uma situação... Um caos permanente. Nossa, um inferno. Nós, lá no Hospital das Clínicas, que é um hospital em São Paulo, um hospital enorme, terciário, que deveria ter como atender essas pacientes, vivemos também uma situação muito complicada. Muito em função da crise econômica e política que a gente vive no país hoje em dia. Tá certo. Uma recomendação para as mulheres de um especialista, como o senhor, que tem aí uma vasta experiência ao longo desses 25 anos, com endometriose. O que a gente pode fazer para ajudar as mulheres que estão em casa, nos assistindo, nos vendo, e que, às vezes, está passando por esse problema e ainda não tem aquela tranquilidade de chegar para o seu médico, de receber o apoio, porque a questão da endometriose, ela está muito ligada à questão psicológica também, ao marido, à família, né? É uma doença complicada, né? Que traz uma série de consequências. É, mas você sabe também que, às vezes, se fala que a paciente com endometriose é complicada, né? Que ela pode ter essas questões psicológicas. Mas isso muito também em função da demora para ela conseguir fazer um tratamento adequado. A gente já fez trabalho sobre isso e em outros países, isso não é só uma questão do Brasil. As mulheres demoram de 7 a 8 a 10 anos, para fazer diagnóstico, passam por 5 ginecologistas diferentes, na média, até alguém especialista conseguir tentar resolver a questão dela. Então, uma grande motivação para essas mulheres é justamente procurar um atendimento, tentar procurar um atendimento mais especializado. Hoje em dia, com o Google, com a internet, não é tão difícil ir buscar, se não tem na sua cidade, ok, talvez tenha que ir buscar em algum outro lugar, mas cada vez mais no Brasil tem profissionais habilitados. A gente não está só restrito às grandes cidades. Cascavel não é a maior cidade do Brasil, nem do Paraná, mas vejam a quantidade de bons especialistas que a gente tem aqui. Isso é um exemplo, assim como em outros lugares que tem no Brasil. Então, a dica é vá procurar um especialista, que com certeza o tratamento vai ser melhor. Perfeito. Obrigada por sua participação. Um bom curso, doutor. Obrigado. A gente fica também com as informações que o Fernando está trazendo direto para você.